É isso, nossa equipe de reportagem na manhã desta segunda-feira foi em busca de informações para saber como que está o cronograma de vacinação para os idosos em relação à vacina Coronavac. O que a gente sabe é que em outros municípios esse procedimento de imunização já iniciou, mas é que em breves a dose de vacina para os idosos ainda não está disponível. A informação que temos através da diretora de atenção básica, a Carla McElory, é que vai chegar ainda a remessa, mas por hora o que está sendo feito é um levantamento pelos agentes comunitários de saúde referente a cada bairro da cidade. Os ACS estão indo ver como é que está a situação dos idosos, algumas comorbidades, vai ser feito esse levantamento e só depois então é que a Secretaria Municipal de Saúde de Breves irá divulgar esse cronograma e como que vai ser todo o proceder em relação à vacina. Por hora não precisa ir até o posto de saúde, os ACS estão indo nas residências, quando acontecer a vacinação irá ter um informativo da Secretaria Municipal de Saúde e o que a diretora de vigilância em saúde informa é que por hora acontece ainda a vacinação das pessoas que trabalham na área da saúde, na linha de frente em relação à Covid-19. A gente segue acompanhando todo esse processo, como que está acontecendo essa espécie de cadastramento e a gente vai estar divulgando mais informações dentro da nossa programação.